E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Cielo e hoje a gente vai falar sobre aplicativo da Cielo. Então fica comigo até o final, se inscreva no canal e deixe o seu like aí que é extremamente importante, tá? Aplicativo da Cielo, número de estabelecer o aplicativo da Cielo está dando erro no cadastro, saiba que isso pode ser corrigido facilmente. O que vocês têm que fazer é ligar para a central de atendimento, tá? 4004-5472. Vocês vão informar o atendente que está dando um erro no aplicativo, que vocês não estão conseguindo cadastrar esse código do estabelecimento, então o atendente vai te passar uma numeração que vai ser o código do estabelecimento e quando você jogar esse código lá no aplicativo da Cielo, vai funcionar direitinho aí para você o aplicativo, tá? Mas para isso acontecer, tem que estar entrando em contato pela central para eles poderem te passar o número do estabelecimento. É como se fosse um código, tá? É bem simples essa dúvida, tá? Então se você está passando por isso aí, faça o que eu te falei agora, tá? Que vai dar tudo certo e sucesso nas suas vendas, tá bom? A gente vai ficando por aqui e eu te vejo nesse mesmo canal e outro vídeo. Tchau, tchau!